Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre sites para praticar lógica de programação, mais especificamente nesses formatos de maratona de programação. Eu vou apresentar para vocês e mostrar como se usa o Be Crowd, porque ele é um site que tem todos os exercícios em português, e eu já usei bastante, e a gente quer evitar a dependência de inglês nesse começo. Mas, se você sabe inglês, existem vários outros sites, por exemplo, o Exercism, que é um site que a gente também gosta bastante. Então, se quiser dar uma olhada lá, vê os exercícios de JavaScript. Beleza? Então, vamos ver como a gente faz para acessar o Be Crowd. Eu vou criar uma conta nova aqui, usando o Google, e usando o meu e-mail da Quave. Basicamente isso aqui, eu vou pegar a minha senha do meu banco de senhas, aí você vai acessar com a sua conta Google, e ele vai criar uma conta para você. Já sabe como é que funciona. Aqui, aparentemente, a gente precisa colocar uma senha nova. Legal, já preenchi o formulário, salvou minha senha, e ele tem aqui um tutorialzinho para te ensinar como é que funcionam as coisas. Apertei Ask, saí do tutorial. Agora, você precisa preencher algumas outras informações aqui, como o Time Zone. Legal, vou salvar meu formulário, e vamos ver. Certo, já salvei as minhas informações, a gente está pronto para começar a fazer exercícios. Seguinte, eu saí da minha conta da Quave, que eu acabei de criar, só para mostrar o processo de criar a conta, e entrei na minha conta normal, do meu e-mail normal, e aí sim, está aqui em português, todo o site. É assim que vocês vão ver o site, se entrarem na página principal, a gente pode vir aqui na parte de problemas. Eles têm vários tipos de problemas aqui, está mais ou menos por nível, tá? A gente pode começar, então, no nível iniciante, que faz sentido, tem 335 problemas aqui. Eu comecei isso aqui há muito tempo atrás, no começo da faculdade, então eu fiz alguns vários problemas aqui nesse site, mas não foram todos desse iniciante, como você pode ver. Vamos abrir o problema Hello World, para a gente ver como funciona esse site, tá? Esse tipo de site, ele simula, como eu falei, uma maratona de programação, onde você soluciona um probleminha, e ele testa automaticamente a sua solução para ver se ela está correta, fazendo uma verificação da saída dos dados, do console.log que você colocar. Então, vamos lá, eu vou explicar aqui. Esse problema é muito simples, você só precisa, se você ler, escrever Hello World na saída, ou seja, no console.log. A gente tem que mudar a linguagem, que está para ser mais mais. Vamos colocar JavaScript. Aqui JavaScript, para a gente, tanto faz se é Node 8.4 ou se é Node 12.18, mas coloca o 12.18, que é o mais recente, disponível aqui. Legal. Então, primeiras duas linhas, você vai ver que ele criou duas variáveis. Até aqui, a gente tem criado variável usando let, mas ele criou usando var, que é uma outra forma de fazer isso. Existem diferenças entre as duas formas, mas elas são muito sutis, e para a gente aqui, praticamente não vai fazer diferença. Se você quiser, você pode trocar esse var por let, porque a gente recomenda que, na dúvida, você use let. Beleza? A gente vai chegar um dia no ponto de explicar a diferença entre os dois. Mas é muito sutil mesmo, não precisa se preocupar com isso agora. Então, beleza. Aqui, o que ele faz nessas duas linhas para a gente? Ele pega um input, que é a entrada de dados, isso vem de um arquivo, que ele tem lá internamente no site. Ele pega esse arquivo e ele separa as linhas desse arquivo. Então, aqui nós temos um array. Isso aqui é um array, uma lista, como se fosse assim. Deixa eu comentar aqui e colocar como se fosse uma lista com várias entradas aqui, várias linhas. Tipo, linha 1, linha 2, linha 3, etc. É isso que a gente vai chegar, é esse formato de dado que a gente vai receber nessa variável. Então, eu vou descomentar aqui. Nesse caso, nesse exercício específico, a gente não tem nenhuma entrada de dados. Tudo que a gente precisa fazer é colocar a saída Hello World. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar Ctrl C aqui. Vou copiar esse texto e vou colocar console.log e escrever e dar Ctrl V aqui para a gente copiar o texto. Por que eu copiei o texto? Porque se você escrever na mão, é capaz de você errar uma letra. Maiúsculo e minúsculo faz diferença. Uma letra que estiver faltando faz diferença. Se você esquecer de colocar esse ponto de exclamação, eu vou até tirar aqui e tentar enviar, você vai ver que vai dar errado o código. Ele vai estar julgando o código aqui, vendo se está certa a resposta. E vai dar errado, porque a gente esqueceu 100% a wrong answer. Resposta errada, 100% errada. Eu posso mudar aqui para colocar o editar e enviar. Eu vou editar primeiro aqui. Colocar de volta o ponto de exclamação. Agora sim, está igualzinho. Se você esquecer de novo, a maiúscula, a minúscula, uma letra mais ou a menos, ele vai dar errado. Porque é uma máquina, é um algoritmo que está testando a saída do seu código para ver se ela está correta. Agora deu certo, tem bastante confete sendo jogado para todo lado. Então vamos para o próximo exercício. Vamos fazer mais um exercício. Um exercício que tem realmente a entrada de dados. Então vamos para esse extremamente básico. Extremamente básico. De novo, eu tenho que escolher aqui JavaScript. Pena que não dá para digitar para procurar, mas JavaScript está um pouquinho aqui embaixo só. Não é muito não. Agora vamos ler o exercício. Esse aqui é mais complicadinho. Leia dois valores inteiros e armazene-os nas variáveis a e b. Efetue a soma de a e b, atribuindo o seu resultado na variável x. Imprima x conforme o exemplo apresentado abaixo. Não apresente mensagem alguma, além daquilo que está sendo especificado, e não esqueça de imprimir o fim da linha após o resultado. Caso contrário, você receberá Presentation Error. A entrada contém dois valores inteiros e a saída precisa ter a mensagem x espaço igual espaço, os espaços também são importantes, e o valor do resultado. Então aqui, x espaço igual espaço 19. É bem chato mesmo. Essas questões, se esquecer os espaços, vai dar errado. Ele vai apresentar o Presentation Error, possivelmente. Então vamos lá, ele sugere nomes de variáveis aqui para a gente, a e b, mas você não precisa usar os mesmos nomes. Eu vou usar outros nomes aqui. Eu vou escrever número 1. E vou pegar Lines 0. Lembra da aula de Array, onde a gente pega o primeiro elemento de um Array com o colchetes e o 0. E vou pegar Let Número 2, Lines 1. O quê? A entrada de dados é essa aqui. 10 é a primeira linha, e 9 é a segunda linha. E como eu falei, ele separa as linhas aqui e dá um Array. Cada elemento do Array é uma linha. Então o primeiro elemento aqui vai ser o 10, nesse exemplo. E o segundo elemento vai ser o 9, nesse exemplo. E agora a gente precisa usar o console.log. E nós precisamos colocar a saída exatamente como esperado aqui. Então vamos lá. X espaço igual espaço. E eu vou usar a soma para concatenar a soma dos dois números. Número 1 mais número 2. O que eu estou fazendo aqui é isso aqui. Então eu vou fazer assim, colocar esses parênteses para garantir que o computador vai fazer primeiro essa soma. E depois concatenar o resultado com essa string. Isso aqui eu acredito que já vai dar certo. Vamos ver. Se eu estiver errado, ele vai avisar para a gente. A gente vai ter que corrigir o código. Vamos lá. Ele entra em uma fila para julgar, porque ele precisa mandar o seu código para os servidores. Para executar ele lá e comparar com a resposta. Wrong answer. Uau. O que eu fiz de errado? Legal. Eu já sei o problema. E ele é bem chato por causa do JavaScript. Lembra que o valor, o tipo do valor nas variáveis é importante. Esse arquivo que a gente está lendo aqui é string. E todos os valores que a gente está lendo também são strings. Então o que eu estou fazendo, na verdade, é isso aqui. Eu abri o terminalzinho aqui para mostrar para vocês o que está acontecendo. Deixa eu limpar. O que eu estou fazendo é isso aqui. 10 mais 9, que dá 109 em string. O que eu quero é 10 mais 9, que dá 19. Qual que é a diferença entre os dois? Isso aqui é uma string, um texto. Isso aqui é um número. Então eu preciso saber o tipo do valor que eu estou trabalhando. Então o problema é esse. Nós temos duas strings aqui. Nós precisamos transformá-las em um número. Eu vou gravar vários exercícios para poder ir pegando esse tipo de coisa também com vocês. Mas a forma que eu vou escolher fazer isso é colocar o símbolo de mais aqui. É uma forma de fazer isso que diz para o JavaScript que eu quero transformar essa string em um número. Uma outra forma de fazer isso seria fazer assim. Number. A gente pode colocar, por exemplo, 10 aqui. E ele transforma. Eu acho que assim fica até mais explícito. Então a gente pode colocar numbers. Essa função number, que é uma função construtora no JavaScript. Vamos tentar usar o number. E vamos ver se vai funcionar. Enviar. E deu certo. Era só realmente converter a string em número. Como você poderia saber que é uma string e não é um número? Simplesmente sabendo que ele está usando, ele está lendo de um arquivo de texto. Enfim, aí isso eu tenho que contar para vocês, como eu contei. E que essa função split só está disponível dentro de strings. Enfim, transformei em números, somei os números, coloquei tudo certinho aqui e deu certo. Se vocês fizerem qualquer exercício, então eu aconselho vocês pegarem isso aqui e já começar a tentar fazer exercício. E der alguma coisa errada. Pode falar com a gente que a gente destrava vocês. Lembra que uma das promessas que a gente tem é que vocês não vão ficar travados. Vocês não vão ficar vários dias tentando resolver um problema simples. Vocês podem só perguntar para a gente no Discord ou nos comentários aqui do YouTube. Mas acho que o Discord é o melhor lugar. Então é isso que eu precisava mostrar para vocês sobre o BeCrowd e esses sites de exercício. Cada site pode ter umas coisas diferentes entre eles. Eu aconselho vocês virem aqui na aba de problemas e irem passando por esses problemas de iniciante. Um por um, tá? E aí, de novo, qualquer dúvida, só falar com a gente. Sabe onde nos encontrar. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.